Fui a ver e tomei um baita susto. Um animal com caninos de fora, outro com grande tromba com dois ossos externos. Se está precisando dormir mesmo, pensei. Nas plantações, as árvores já produziam frutos e os animais estavam sendo alimentados com os próprios frutos. Adam parecia bem feliz com as criações. Todo tipo de elemento ou composto que ele criava aqui já existia. O trabalho dele se resumiu a só acompanhar as criações de um ou outro componente no planeta. Saudações, Adam. Já deve estar chegando a hora de se despedir de alguns de seus bichinhos, não? Perguntei. É. Se as plantações distantes já estiverem dando frutos e houver água perto para eles beberem e não tiverem de lamber o gelo, eu concordo. Você está certo. Vou até lá para ver a situação. Escolha uns animais e veja se há como eu transportar. Quando estava ainda encontrei com o Roque. Você está indo ver as placas distantes? Sim, por quê? Quero fazer um teste com este comunicador. Procure colocar no alto protegido de água. Vou ver se consigo visualizar a área das placas por aqui, usando esses comunicadores. Se funcionar, teremos verdadeiros postos de observação. Isso vai ser bastante útil. Estou indo lá só para ver a situação do campo, onde plantamos. Para ver se é possível levar animais para lá. Se já tivéssemos esse aparelho, não precisaria ir checar. Tome. Leve dois. Obrigado. Vou levar mais plantas maiores para a área da pirâmide. Segui para lá e ao chegar, pude constatar que as árvores tinham produzido frutos. Instalei o comunicador e fui até a pirâmide. E o mesmo aconteceu. E aproveitei para plantar mais árvores. Instalei o outro aparelho. Mas não encontrei um jeito de alcançar toda a área. Voltei pronto para levar os animais e logo de cara, Zeme aparece mais eufórico do que antes. Consegui criar um animal que vai ser bem parecido, mas ainda não é o ideal. Já coloquei no criadouro e passei os dados para Zem. Caramba! Então você acha que ele vai poder nos entender? Ainda não. Mas vai chegar bem pertinho disso. Quando isso acontecer, vamos ter um aumento na família. Não era isso que você queria? Calma lá. Temos que ver o grau de inteligência antes de integrá-lo à família. Então tá bom. Deixe-me ver se Adam já separou os animais. Quer ver também a área distante via comunicador. Ah, que legal. Quero ver também. Vamos até Rock. Ele já estava acompanhando as duas áreas. Está funcionando bem, mas no dia que ficar nublado, não vamos ter uma imagem muito boa. São as placas que fornecem energia aos comunicadores. Eu estou gostando da visualização. Só não consegui colocar numa área de maior alcance na pirâmide. Nossa! Isso é muito interessante. Sabi, você vai levar os animais para lá agora? Sim. Pedi para Adam separar alguns. Deixe-me ir lá vê-lo. Adam já tinha separado tudo. Uma caixa com insetos, um container com alguns peixes, outro com anfíbios e mais uns répteis. A meninagem conseguia carregar isso tudo, mas não podia fazer curvas mais fortes. Ele colocou duas aves em uma gaiola. Tudo pronto para a distribuição dos meus bichinhos. Vai conseguir viver longe deles? Acho que eu me adapto. Hehe. Rock fez um comunicador e eu coloquei nas áreas afastadas. Você vai poder vê-los quando quiser. Que boa notícia. Bom, deixe-me ir. Quero voltar logo para conversar com o Z. Segui caminho à frente. Depois de algum tempo, chegava o primeiro posto. Liberei metade dos animais e esperei para ver o que faziam. Alguns estavam um pouco desorientados e outros foram comer alguns frutos caídos no chão. Isso me pareceu uma boa adaptação. Fui para o segundo posto e liberei todos. Eles reagiram da mesma maneira. Só as aves nos dois postos é que levantaram o voo no sentido contrário, como querendo voltar para casa. Voltei para cá na ave. Quase que digo casa. O que está acontecendo comigo? Será que estou começando a gostar daqui? Bom, ao chegar, Adam veio contar. Lembra dessa ave? Foi a que te dei para deixar lá nos postos de observação. Nossa, ela já voltou? Então a outra deve estar a caminho para cá. E os outros? Alguns foram comer frutos normalmente, mas outros ficaram meio desorientados. O mesmo ocorreu nos dois postos. Bom, podemos ver o que está acontecendo lá, não? Isso. Vamos lá. Corremos para ver e Rock estava lá observando. Parece que os bichinhos de had não gostaram muito da mudança. Por quê? Parecem meio parados. Sem muita animação. Mas temos que deixá-los lá para que se adaptem. Tadinhos dos meus bichinhos. Já tinha me apegado tanto a eles. Disse Adam. Zienta num alvoroço só. Consegui. Consegui. E primeiro que zen. Sabia que havia uma certa disputa no meio. Comentei. Comentei. Tadinhos dos meus bichinhos. Tadinhos dos meus bichinhos.